Tem aquela frase que diz que o sucesso é alugado e o aluguel é pago todo dia, né? E isso aí é com tudo. Cara, você falou, acho que você falou muito, inclusive, aqui de uma coisa que é a gratidão, né? Que, de novo, eu acho um princípio muito foda da vida e tem muito a ver com essa coisa da espiritualidade, talvez, que o jiu-jitsu também, o arte marcial nos traz, independente da religião, mas de uma coisa mais espiritualizada. Inclusive, eu fiz um podcast com um cara sensacional, o Fernando Reis, ele tem um método que ele ajuda muitas pessoas, enfim, é muito maneiro, eu participei de um curso dele e ele fala, né, cara? Ele fala um negócio que ficou muito na minha cabeça, ele fala assim, agradeça pelos seus desafios, né? E quando a gente começa a agradecer, inclusive pelos nossos desafios, que é muito isso que você está falando aqui também, aí, cara, você chega num nível foda, né? E a gente, às vezes, olha pouco para essa coisa do agradecer mesmo quando a gente está numa situação ruim, né, cara? E esse poder da gratidão é foda, né? E eu acho que a gente deve praticar isso no dia a dia, né? Cara, o que eu acho é o seguinte, sabe? Eu acho que as pessoas se envaidecem demais, muitas vezes, entendeu? Os estoicos, não sei se você já leu um pouquinho sobre isso. Não sou um grande me entendedor, mas eu entendo um pouco. Uma coisa que eles falam muito é que é sobre você achar o balance, né? Sim. Que a gente não deve se envaidecer demais com as nossas vitórias, nem se aborrecer demais com as nossas derrotas, né? Aquela coisa que a gente está falando dos altos e baixos, né? Porque muito, se você se envaidece demais, você vai descer. Então, quando você descer, quando você está muito vaidoso, a queda é muito grande. Ou se você se aborrece demais com uma coisa que aconteceu, você toma aquilo como verdade, como realidade para a tua vida, vai demorar muito para você subir, né? Então, a verdade é a gente tentar encontrar a plenitude, né? Que a gente fique no meio, né? Que a gente esteja, independente do que aconteça, que a gente esteja grato, né? Porque é aquele negócio, né? Ninguém nunca foi construído nos tempos bons. A sua construção é feita na dureza, né? Nos tempos ruins, então, a gratidão pela dificuldade, né? Que você tenha esse entendimento que você não se aborreça com isso. Aconteceu várias coisas comigo nos últimos anos que me construíram demais. E, a princípio, logicamente, não vai falar que não me aborreci com isso, mas eu nunca me deixei me quebrar por isso. Pelo contrário, nos dias mais difíceis da minha vida foi quando eu tive os melhores resultados da minha vida. Porque a turbulência pode me tirar tudo menos minha essência e eu sou um guerreiro, entendeu? Então, é muito importante a gente aprender e ter esse entendimento, né? Que a gente tem que pegar e ter a gratidão pelo ruim e pelo bom. E quando vem os tempos bons, a gente tem que ter a gratidão pra saber que, ei, obrigado. Não pensar que eu sou o rei da cocada e que eu sou untouchable, né? Mas pelo contrário, cara. Eu acho que é tão lindo a gente poder ter a bênção de ser reconhecido por uma coisa que a gente ama fazer. Não é não? Então, se você conseguir alcançar o tão sonhado sucesso, isso não é motivo de envaidecimento. Pelo contrário, é motivo de gratidão. Então, você tem que falar, Deus, obrigado por tudo. Como que eu consigo dar de volta? Legal. Isso é outra coisa. Como que eu consigo dar de volta? Como que eu consigo payback? Sim. Como que eu vou conseguir ajudar mais pessoas? Como que eu vou conseguir passar uma mensagem boa? Como que eu vou conseguir? Porque quanto mais você dá, cara, o que acontece, né? Você só colhe o que você planta. Muitas vezes as pessoas têm uma colheita e param de plantar, porque acham que já receberam tudo o que precisam da vida. Aí o cara para. Sim. Né? Ou então, vem uma colheita errada, né? O cara tem uma colheita a primeira vez e deixa de plantar ou planta errado. Sim. Aí as coisas que vêm futuramente são coisas turbulentas pra vida dessa pessoa. Isso, a gente tem várias referências disso também. Sim. Não é? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, cara. Quanto mais senso de gratidão a gente tem, eu sou um cara que, eu sou cristão, amo Jesus Cristo. Eu acho que ele diz que é muito importante isso aí e traz esse senso de você ser um cara espiritualizado, você ter, sabe? Essa conexão com Deus é muito importante e traz muitos valores pra minha vida, né? Mas esse senso de gratidão é tudo, cara. Sabe? Agradecer a Deus por tudo, cara. Tá ali, agradeceu. Puxa, eu... Você vê, não sei se acompanha no meu Instagram direto, eu vejo uma flor, eu paro pra tirar foto da flor. Paro, tiro a foto da flor, encher a flor. Cara, obrigado. Que coisa mais linda, né? Sim. Eu tô vendo o sol, tô vendo a lua, falo, rapaz, eu fico ali admirando. Porque acontece, nós seres humanos, cara, temos a infeliz capacidade de normalizar as coisas lindas da vida. É verdade. Isso é com tudo. Isso é com a gratidão de a gente ter amigos, de a gente ter família, de você ter um poder aquisitivo que você possa viver a tua vida, de você ter saúde, né? Que, mais uma vez, né? Se você está com saúde hoje, está com saúde, você não é saudável, você está saudável. Amanhã, meu amigo, pode acontecer alguma coisa, tudo aquilo que você tem como verdade não ser mais verdade. É verdade. Só que porque você acorda saudável, muitas vezes a gente desperdiça, né? A gente fala em inglês, take for granted, né? Que você desperdiça as coisas, né? Não dá valor às coisas que a gente tem, né? A gente tem nossos pais ainda, dá valor a eles porque eles estão ali do nosso lado. A gente tem nossos amigos, agradecer para os nossos amigos. Ser presente com eles, ao nosso trabalho. Fazer nosso trabalho com paixão, com amor. E ser grato pelo que a gente tem. Infelizmente, a gente... Opa, mesma natureza, né? Você acorda um dia lindo e às vezes você não agradece, você deixa passar e você não usa aquilo que você tem, que é dado para você todo dia de graça e você não faz uso disso, né? Então, tipo assim, essa é uma coisa que o ser humano faz muito, né? Ele... Calma, os bichinhos. Coisa mais linda, cara. Que isso, cara? É só a gente falar. Que loucura ali. Deixa eu aparecer. Você está vendo? Olha isso aqui, cara. Isso aqui é surreal. Olha isso. Entendeu? Isso é um presente de Deus, cara. É isso. Entendeu? Poder ver isso. Presenciar isso. Sim. Né? Então, é muito... E isso é muito das coisas pequenas que a gente sente. Se você não é feliz no pequeno, se você não é feliz com o que é te dado hoje, o que te faz pensar que você vai ser feliz com o que é dado para você amanhã? Né? Sim. As pessoas vivem muito hoje no passado, né? Gera depressão ou futuro gera ansiedade. Você não tem controle nem do passado, que já foi. Você perdeu, você ganhou, tanto faz, já foi. Ou do futuro, né? Você não tem controle nenhum. As pessoas... Tudo que está dentro da tua cabeça, 80% das coisas que você pensa não vão acontecer. Dessa ansiedade que você sente, nem acontecer não vai. Só que você se pune todos os dias com isso, em vez de estar vivendo e estar batalhando para as coisas que, de fato, você tem controle, que é o presente. Sim. Né? Ou seja, deixam de viver certas coisas porque elas estão pensando que outras coisas podem acontecer. Né? Então, é esse que eu acredito que é o sentimento de gratidão diário e nas pequenas coisas que a gente tem que aprender a exercitar. Né? Que, às vezes, a gente não exercita. Meu irmão, eu vivo de verdade, todos os dias da minha vida, eu vivo uns 30 dias dentro de um. Todo dia, meu irmão, eu vou, treino, saio na porrada, pulo na água, subo em árvore, pulo de ponte, faço aventura, falo com meus amigos, treino, dou risada, tento tirar o máximo de tudo que eu tenho dessa vida. Né? Que a vida é uma, meu irmão. Né? Cara, a gente fala que só vive uma vez. Não, a gente vive todo dia, a gente só morre uma vez. É verdade. A gente vive todo dia. Né? Entendeu? Então, é muito importante saber que, cara, a gente tem que pegar, a gente tem que usar essa benção maravilhosa que é dada pra gente, tem que ser grato por isso. Não se vai descendo com nada. Tipo assim, pô, eu ganho, eu não gosto de ninguém ficar lá. Na academia, tem campeonato, meus alunos lutam. Meu irmão, ganhou, campeonato mundial. No outro dia, ê, pô, parabéns, meu irmão. Massa. Valeu, acabou. Acabou. Você foi campeão ontem, amigo. Hoje, você não é mais campeão. Quer de novo? Trabalha. Entendeu? Porque eu gosto de tirar essa parte da vaidade dos caras que ficam andando, sabe? No tatame, achando que são melhores do que os outros e achando que ele é o campeão. Não, não, não. Você foi o campeão ontem. Hoje, se você quiser, você vai ter que batalhar tudo de novo. Tem aquela frase que diz que o sucesso é alugado e o aluguel é pago todo dia. Né? E isso aí é com tudo. Se você é saudável hoje, você parou de comer bem... Rodou. Se você tá em forma hoje, parou de malhar, rodou. Se você tem um poder aquisitivo hoje e você fez uma cagada, acabou. Né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Que nada na vida é certo. Que a gente tem que batalhar pelas nossas vitórias todo santo dia. E a gente tem que aprender a ter prazer com isso. Né? 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 Né?